Alegria dos motoristas com a queda no preço do álcool dura pouco. Semana passada, o combustível ficou mais caro outra vez, e o litro foi vendido em média a R$ 3,25. A pesquisa foi feita pela Agência Nacional do Petróleo, em postos de todo o país. Depois de pouco mais de cinco meses em alta, período no qual o combustível ficou R$ 0,41 mais caro, os valores registraram uma semana de queda, uma de estabilidade, e agora voltaram a subir desde o começo de março. Uma das causas do avanço ao longo dos últimos meses seria a entre safra da cana-de-açúcar, o que reduz a oferta de combustível. Mas com a retomada dos trabalhos nos próximos dias, a tendência é que o valor na bomba diminua. Já no caso da gasolina, cujo preço foi reduzido nas refinarias pela Petrobras, e pode ser afetado pela cotação do petróleo no mercado internacional, o valor nos postos caiu para R$ 4,51. Ainda assim, o preço é considerado alto. Em tempos de valores lá em cima, vale um alerta para o dono de carro flex. Apesar de mais cara, a gasolina faz com que o veículo rode cerca de 30% mais. Por isso, é preciso fazer as contas para saber qual combustível vale mais a pena no momento. Com base nos valores médios de hoje, a gasolina no geral é mais vantajosa que o álcool.